Você conhece a internet das coisas ou a indústria 4.0? Olá pessoal, tudo bem? Quando você era pequeno, a sua professora dizia Olha pessoal, estudem bastante, pois no futuro as máquinas vão substituir algumas profissões e quem não estiver preparado vão ficar para trás. Você achava que estavam falando isso para colocar medo ou que estavam assistindo muito o Exterminador do Futuro, né? Hasta la vista, baby! Mas hoje eu vou mostrar algumas profissões que estão em risco e se você estiver em alguma delas, é melhor se especializar. Mas agora, o que é a internet das coisas? A internet das coisas é o conceito que se refere à interconexão digital dos objetos do cotidiano com a internet. Conexão dos objetos mais do que as pessoas. Em outras palavras, se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, roupas, maçanetas conectadas à internet e a outros dispositivos, como computadores ou smartphones. Agora vamos a outra diferença. A indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistema, ciberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. O foco da quarta revolução industrial é a melhoria da eficiência e produtividade dos processos. Entretanto, vamos servir alguns fatos que podem surgir nos próximos anos. Carros elétricos daqui a 10 ou 15 anos irão começar a aparecer com mais frequências, eles vão estar conectados à internet e a previsão é que devem ter opção de piloto automático. É ideal para quem não sabe dirigir, mas vale ressaltar que em alguns locais onde não tem sinal de internet ou que tem intensidade de sinal fraco, as pessoas devem conduzir à direção dos veículos. Outro fato também que chama a atenção é que as máquinas não dormem ou não têm doenças e se dão algum problema vão direto para a manutenção. Portanto, as indústrias vão ficar mais mecanizadas para uma melhor segurança, entre aspas. As pessoas, por outro lado, são frágeis e dependendo das lesões podem ficar assim para sempre ou até perder a vida. Máquinas, por outro lado, conseguem produzir em grande escala, embalar ou fazer trabalho de várias pessoas, ou seja, menos presença humana e mais produtividade em fábricas e indústrias. Também outro ponto que chama a atenção, que é claro e evidente, é que as pessoas têm dificuldade para fazer pesquisas. As máquinas já fazem isso em questão de milissegundos. Atenção, antes de iniciar o vídeo, vale ressaltar que esse conteúdo é especulativo. As matérias e link dos sites estão na descrição. Mas agora vamos ver se a sua profissão está correndo risco. Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Inácio. Eu criei esse canal com o intuito de ajudar algumas pessoas com base na minha experiência. Após você assistir esse vídeo, você confere os outros vídeos do canal e se você gostar, não esqueça de se inscrever. Mas agora vamos direto para o assunto do vídeo. O mercado de trabalho está em constante mudança e a velocidade com que isso aumenta é dada a chegada de tecnologia nas empresas. Um relatório do Fórum Econômico Mundial afirma que 65% das crianças que estão no primário hoje terão uma profissão completamente nova no futuro. Além disso, muitas carreiras desaparecerão e outras serão substancialmente alteradas. Até 2030, espera-se que a taxa de desemprego global salte cerca de 4 vezes, dos atuais 4,9% para 20%. Especialistas apontam que centenas de profissão deixarão de existir, deixando milhões de pessoas desempregadas em todo o mundo. Nesse período, novas profissões também devem ser criadas. E no meio desse processo, profissionais terão que se adaptar e se preparar para a possível transição de carreira, já que muitas profissões deixarão de existir e outras vão surgir. Agora vamos conferir as 10 profissões que estão correndo risco até 2030. A primeira aqui é o operador de caixa, que está correndo risco com 97%. Essa eu já suspeitava, pois já tem supermercado em São Paulo, que você entra com o seu cartão de crédito, pega os produtos, uma câmera fica detectando o que você está pegando, e no final já aparece uma fatura, o que você gastou para o seu banco. Vale ressaltar que em alguns países, como Estados Unidos, Japão e China, isso já é uma coisa bem comum. O segundo aqui é assistente administrativo, com 96% de chances de desaparecer. O terceiro é auxiliar de escritório, com 96% de chances de desaparecer. O quarto é alimentador de linha de produção, com 93% de chances de desaparecer. O quinto é vendedor de comércio e varejista, com 92% de chances de desaparecer. Nesse caso, a explicação dos especialistas é bem clara. Hoje em dia, dá para fazer tudo com o aplicativo, ou simplesmente ir no site da empresa para fazer os pedidos. É servente de obras, que está correndo risco com 88% de chances. Em sétimo lugar, está o vigilante, com 84% de chances de desaparecer. O vigilante, no caso, já existe câmeras com visão infravermelha, que ficam tomando conta do ambiente 24 horas por dia. Além disso, já existe robôs de uso militar em teste em algumas cidades também. Nos Estados Unidos, que além de ser resistente, eles simulam as nossas articulações humanas. Em oitavo lugar, está o motorista de caminhão, com 79% de chance. Esse, basicamente, não necessariamente vão sumir, digamos assim. Nesse caso aqui, duas coisas chamam a atenção. Se o caminhão está passando por um ambiente que não esteja funcionando na internet, ou esteja com sinal fraco, vai precisar de uma ajuda humana. Ou, simplesmente, também, se der alguma falha, ou precisar fazer algum reparo daquela máquina, no caso, vai precisar de alguma ajuda de algum humano para reparar aquele objeto, ou aquele pneu. Enfim, alguma coisa que dá algum problema. Em nono aqui, está faxineiro, com 66% de chances. Nesse caso, já existe robôs de diversos tamanhos, com funções amplas, em teste já. E décimo e último, está professor de nível fundamental, ou médio, com 56% de chances de desaparecer. Vale ressaltar que muitas profissões irão mesclar com outras. Ou seja, no futuro próximo, iremos ver faculdades formando pessoas com funções mescladas em áreas que nem imaginamos. Por isso, para você não ser pego de surpresa, estude bastante. E estudar não significa apenas em comprar ou pagar cursos. Você pode se especializar na internet mesmo. E já tem vários canais especializados em assuntos em que você está interessado. Porém, tentando procurar um repertório em que possa te ajudar. Como aprender algum idioma, especializar em algum serviço digital, ou até mesmo aprender administração, para você gastar menos e poupar mais. Ou até mesmo aprimorar a sua profissão atual. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Tchau, até o próximo vídeo. Ah, e antes de você sair, não esqueça de olhar a descrição, pois eu deixei algumas matérias que eu tirei para fazer esse vídeo. Música 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 Música